Olá, muito boa noite. Que Deus abençoe você no nome do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o seu amigo, Pastor José Carlos, e nós iremos agora realizar a oração da noite especial. E a nossa oração da noite especial é para que Deus tire o desânimo, a tristeza que está no seu coração. Lá em Ezequiel, no capítulo 11, está escrito Veja que o Espírito Santo é aquele que nos levanta, é aquele que nos anima, É aquele que nos ajuda a vencer as batalhas. Às vezes, ficamos desanimados, ficamos tristes, porque as coisas estão indo mal na nossa vida. Às vezes, perdemos a vontade de lutar. Mas, quando nós oramos, então Deus envia o Espírito dEle para nos levantar. E é isso que vai acontecer nessa noite. Você vai ouvir essa oração. Você vai dormir nessa noite. E amanhã, você estará pronto para vencer qualquer batalha. Mas, antes de fazer a oração, eu já quero convidar você, que não é um inscrito, para se inscrever aqui no canal, clicando no botão abaixo do vídeo, inscrever-se. Acione também o sininho para ser avisado ou avisada quando colocarmos aqui novas orações. E querendo mostrar a sua gratidão, dê o seu like e compartilhe essa oração. Aproveite também e já escreva aqui nos comentários do canal o seu pedido de oração. Vamos orar? Então vamos falar com Deus. Fica comigo. Até o final. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador. Senhor, aqui estamos, meu Pai, na Tua presença. Estamos unindo a nossa fé para fazer a nossa oração da noite especial. E eu sei, meu Deus, que nessa noite o Senhor vai levantar essa pessoa que está desanimada. Assim como o Senhor levantou Ezequiel, o Teu Espírito Santo nessa noite vai levantar essa pessoa. E seja o que for que ela está passando, não importa, ela vai vencer. As vezes, as pessoas que conhecem ela, olham para ela como uma coitada. Olham para ela como um caso perdido. Olham para ela como se não tivesse mais o que se fazer. Mas muitos que eram considerados um caso perdido, com a ajuda do Senhor se levantaram, prosperaram, venceram. E hoje, meu Deus, são motivos até de espanto. Porque a mudança que aconteceu na vida deles foi muito grande. E nessa noite, meu Pai, vai começar essa mudança na vida dessa pessoa. Na vida dessa mulher que foi abandonada. Na vida desse homem que perdeu tudo. Na vida dessa pessoa que está doente, fraca. Na vida desse que está preso a um vício. Nessa noite agora, enquanto eu oro aqui, o Teu Espírito Santo vai tocando nessa pessoa. E em nome de Jesus, a força do mal, que quer ver essa pessoa se arrastando. Que quer ver essa pessoa jogada. Quer ver essa pessoa destruída. Então, essa força do mal, ela sai agora. Agora da vida dessa pessoa que está orando comigo. E o Teu Espírito Santo vai levantar essa pessoa. O que ela perdeu, ela vai recuperar. E o que ela vai alcançar a partir de agora, será muitas vezes mais do que foi tirado da vida dela. Abençoa, meu Pai, todos os pedidos de oração. Que estão aqui sendo deixados agora no canal, meu Pai. Abençoa, meu Deus, esse que ora comigo aqui todas as noites. Que não vai dormir sem ouvir a nossa oração. E não importa, é todas as noites. Todos os dias da semana está orando comigo. Então, levanta essa pessoa em nome de Jesus. Aqui está, meu Pai, o livro dos sustentadores da obra de Deus. Então, visita cada pessoa que é um sustentador da obra de Deus. Porque eles estão nos ajudando a orar. A compartilhar as orações com os que estão caídos. Os que estão jogados no pó, na lama. O Senhor está levantando muita gente. Por causa do trabalho dos sustentadores que estão sendo um instrumento na Tua mão. Então, abençoa a vida deles. Que essa pessoa tenha uma noite abençoada. Que ela deite e logo pegue no sono. E durma bem. E amanhã será um dia maravilhoso para ela. E esse que trabalha no período noturno. A Tua bênção vai estar com ele. O tempo vai passar nessa noite e ele nem vai sentir. E em nome de Jesus, meu Pai. A Tua proteção estará sobre ele. Essa é a nossa oração da noite especial. Que fazemos, agradecemos e louvamos o Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Agora respira fundo e diga graças a Deus. Graças a Deus. Colocamos a nossa vida nas mãos de Deus nessa noite. Quero fazer o meu convite, como eu tenho sempre feito aqui. Para você que acompanha o nosso canal. Se tornar um sustentador da obra de Deus. Primeiramente, quero mandar os meus cumprimentos. Para os milhares de sustentadores que já temos. E você que não é, você pode se tornar a partir de hoje. O sustentador é aquele que compartilha as orações. É aquele que ajuda a levar o alívio através da oração para os que estão sofrendo. É aquele que compartilha nos seus grupos, nas suas redes sociais. Mas, WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram. E tem vários outros, né? Hoje em dia. Então, a pessoa, ela compartilha. E ela está ajudando a fazer a obra de Deus. E quando a gente ajuda, a gente está fazendo o que Jesus mandou, né? Amar o próximo como a nós mesmos. Então, se você quiser, você pode agora deixar o seu nome aqui nos comentários. E falar, olha, escreveu, quero ser um sustentador. Aí a gente coloca o seu nome aqui no livro de oração dos sustentadores da obra de Deus. E estaremos orando sempre por você, como oramos por todo mundo. Orando para Deus cuidar de você. E quando você receber uma oração do canal, você compartilha a oração. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de dar o seu like. Deus abençoe. Tenha uma boa noite. Amanhã estaremos de volta com mais uma oração da noite especial. Tchau. Tchau. Tchau.